Em uma eu taco bala, na outra eu taco lança Acelerado e no twin ela se envolveu na dança Entre sua bunda e a latinha existe uma semelhança Conforme toco o pontinho, ambas as partes balançam E parou no baile funk me pedindo um lança E ela baforou na lata e se soltou igual criança E eu pra me aproveitar, levei ela pra dança E eu pra me aproveitar, taquei doce maconha Taquei doce, balança, 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 balança Ela balança a bunda junto a latado Lança, balança, 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 balança Era o baile do Elipa com o bum, 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 bum E ela balança, balança E foi o lança que fez ela me chupar melhor E foi o doce que fez ela me tratar sem dó Foi a maconha que fez ela perder a vergonha E foi a bala que fez ela sentar na minha rola E foi o lança que fez ela me chupar melhor E foi o doce que fez ela me tratar sem dó Foi a maconha que fez ela perder a vergonha E foi a bala que fez ela sentar na minha rola É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só nelas Em uma eu taco bala Na outra eu taco lança Acelerado e no tuim Ela se envolveu na dança Em sua bunda e a latinha Existe uma semelhança Conforme toca o pontinho Ambas as partes balançam E parou no baile funk me pedindo um lança E ela baforou na lata e se soltou igual criança E eu pra me aproveitar Levei ela pra dança E eu pra me aproveitar Taquei doce maconha Taquei doce Balança, balança, balança Balança, balança, balança Ela balança a bunda junto a lata Do lança, balança, balança, balança Balança, balança, balança Era o baile do Elipa Bum, 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 bum E ela balança E foi o lança que fez ela Me chupar melhor E foi o doce que fez ela Me tratar sem dó Foi a maconha que fez ela Perder a vergonha E foi a bala que fez ela Sentar Tentar Tentar E foi o lança que fez ela Me chupar melhor E foi o doce que fez ela Me tratar sem dó Foi a maconha que fez ela Perder a vergonha E foi a bala que fez ela Sentar Na minha rola Lança, balança, balança Tchau, tchau, tchau